Olá novos e seminovos, velhos e semi-velhos, eu sou o Eric Rizzato e este é o canal Som do Cassete. No assunto de hoje vamos falar por onde anda a cantora norte-americana Trinieri, que fez muito sucesso na década de 80 e também 90. Por onde anda Trinieri? Neste vídeo você vai saber de tudo, mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, acione as notificações e não se esqueça de compartilhar o conteúdo, hein? Bora lá! O Som do Cassete Trinieri Veronica Farrington, conhecida também como Trinieri, nasceu no dia 29 de novembro de 1964 em Miami, na Flórida. Ela é considerada a rainha do freestyle. Sua vontade de ser artista veio desde criança, influenciada pelos cantores Michael Jackson, Donna Summer, Natalie Cole, Madonna, Janet Jackson e vários outros artistas. Durante a faculdade, Trinieri foi a vocalista principal de uma banda popular em Coconut Groove, na Flórida. Ao terminar os seus estudos na Universidade de Miami, Trinieri passou um tempo trabalhando com Rick James. She's alright! She's alright! Em 1984, Trinieri conheceu o famoso Tony Butler, conhecido também como Pretty Tony, em Miami. Pretty Tony cruzou gêneros, experimentou e produziu música de freestyle com qualidade, juntamente com a potência da voz de Trinieri. Seu primeiro lançamento foi o single I Know You Love Me, de 1984, que foi relançado dois anos depois. O ano seguinte, Trinieri lançou as populares canções All Night e I Can't Get Enough Seguidas de How Can We Be Wrong Seu primeiro álbum, Trinieri, foi lançado em 1986. O álbum continha não apenas os sucessos anteriores que ela havia já lançado, mas também várias outras faixas que se tornariam hinos clássicos do freestyle, como They Playing Our Song E I'll Be All You Ever Need Em 1989, sai o single Can't Stop The Beat O álbum Forever Yours foi lançado em 1990 e teve como single I Wanted You Em 1991, sai o álbum Games e contou com o single Games E em 1992, sai o Trinieri's In The House e teve como single Alone At Last A faixa Boy You Are The One saiu na trilha sonora internacional da novela global Olho No Olho O último single lançado por Trinieri foi When I Hear Music que teve um lançamento anterior com a cantora Debbie Debbie A parceria Trinieri e Pretty Tony rendeu até um relacionamento e um filho, Brandon Butler, que também atua como DJ Trinieri veio ao Brasil diversas vezes, a primeira vez em 1992 e participou de diversos programas como Xuxa e também, se eu não me engano, Trinieri veio ao Faustão porém, não encontrei nenhum material se você tem algum registro aí da Trinieri no Brasil compartilha com os fãs, posta aí no YouTube pra gente ter acesso e matar as saudades dessa maravilhosa Até mesmo se relacionou com um b-boy brasileiro Eu não sei ainda se eles são em relacionamento mas eu tenho certeza que não demora Trinieri voltar ao país Acho que a última vez que ela veio ao país foi no ano passado, em maio Trinieri é maravilhosa, é daquelas cantoras que nem vinho Quanto mais o tempo passa, mais ela fica maravilhosa um sorriso único, um cabelo esvoaçante, maravilhoso sem falar na voz e continua a mesma Ela também se aventurou no jazz mostrando que é uma cantora versátil Trinieri está super ativa nas redes sociais você pode encontrar ela tanto no Facebook e também no Instagram Trinieri está sempre se exercitando com uma vida saudável e compartilhando também os locais onde ela visita cada praia maravilhosa, de fazer inveja Segundo algumas informações da internet ela estava produzindo um álbum com seu filho porém, não tem data de lançamento e seguimos ansiosos para ver um álbum novo de Trinieri afinal, o último álbum lançado por ela foi em 1992 mesmo assim, ela está firme Eu queria mesmo era entrevistar Trinieri quem sabe depois desse vídeo, por onde anda Trinieri ela abre o seu coração e bate um papo aqui com o som do cassete Eu tenho uma dificuldade tremenda para ter acesso a cantores do freestyle alguns sumiram, desapareceram e outros também não respondem os e-mails muito menos as redes sociais Então vamos seguir na empreitada de conseguir uma entrevista exclusiva com a Trinieri para o nosso canal Som do Cassete Que tal? Você ajuda nessa empreitada? Basta você compartilhar esse conteúdo, marcar a Trinieri e vamos torcer Tenho certeza que você já dançou bastante ao som de Trinieri ou Trinieri ou Trinieri E não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal e acionar as notificações Toda semana tem vídeo novo aqui no Som do Cassete Antes de terminar o vídeo eu tenho que agradecer o parceiro Thiago Bergamin Fizemos uma live falando sobre Ace of Base e essa live rendeu até um recebido Rendeu até um presente Ace of Base em cassete original de 1995, segundo álbum do grupo Em breve vai rolar faixa a faixa E já segue já o Thiago Bergamin que entende bastante de música antiga e também de trilhas sonoras Valeu demais pela parceria Thiago Bergamin E se você tem aí um single, um vinil, um CD em duplicidade na sua coleção pode mandar aqui pro tio que eu vou adorar receber E claro, vou agradecer aqui nos vídeos Estou aberto a recebidos Não tá fácil a vida Eu fico por aqui Até o próximo vídeo do canal O Som do Cassete